Música Olá, olá Poliana Boa tarde, Camote Chique Boa tarde, Minas Gerais Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Tudo bem Tirando o que tá ruim, o resto tá bom Exatamente Terça-feira ainda Nós estamos no começo da semana Tem muita coisa pra gente saber ainda por aí, né? Vamos lá Vamos lá Nasceu hoje a filha da Cláudia Leite É rápido aí Nasceu, nasceu Cláudia Leite tava bem sumida, né? Tava bem na dela, aguardando a chegada do bebê Nasceu a Bela E nasceu, não foi aqui no Brasil não, tá? Foi lá em Miami É, não é boba não, já nasceu, né? Com a menina já tem aí a cidadã norte-americana Exatamente Foi cesariana, viu Mauro? Bom, a assessoria de imprensa da Cláudia Leite Informou que mãe e filha passam bem Segue internadas Que normalmente quando é parto cesariana Nem a internação dura aí uns dois dias, né? Mais ou menos Bom, a Cláudia Leite, Mauro, tinha explicado o seguinte Que ela decidiu ter a filha lá nos Estados Unidos Porque ela cumpria uma agenda de shows E de projetos por lá Então ela tomou essa decisão pra facilitar as coisas Acho que não deve ter sido só por isso Claro que não, né? Mas ok, né? Bom, a Bela a gente sabe que é a primeira filha da Cláudia Leite Ela é mãe já de dois meninos O Davi e o Rafael Tá certo Tá certo Parabéns Muita gente tá indo morar longe mesmo E tá errado a situação que a gente tá vivendo Tá bem complicado, né? Tá complicadíssima a situação aqui Você tá vendo aí, ó É assalto toda hora Estelionato toda hora Droga pra tudo quanto é lado Então quem tem condição de levar filho pra morar fora e nascer fora Tá indo Tá indo Conta pra gente por que o ator Ken Reeves mandou apagar as luzes em São Paulo Rapaz, porque ele é o Ken Reeves, né gente? Não, não pode ser Não é bem assim não, né? Tá, não colou não Bom, gente, o cara mandou cortar a energia No centro da capital paulista Porque ele tava filmando por lá O que que acontece, Mauro? Ele é produtor de uma série de TV chamada Conquest E nessa série, nessa trama, São Paulo é considerado um dos refúgios mais importantes do planeta Bom, a energia foi cortada por volta de 8 horas da noite, voltou só às 6 horas da manhã Ah, isso é o fim do mundo, né? Foi longo Isso é o fim do mundo, fazer uma coisa dessas pra fazer um filme, tirar a luz de todo mundo E aí quem não sabia o que que tava rolando ficou apavorado Uma hora teve gente que chamou até a polícia Pensa no caos Bom, é o seguinte A prefeitura e o governo do estado afirmaram que foram colocadas faixas com informações sobre o corte da energia Porque o que que acontece? Quando vai gravar um filme, quando precisa fechar alguma rua, quando precisa cortar o fornecimento de qualquer coisa Eles precisam de uma autorização, né? Então a prefeitura dá ou não dá Eles deram Também, né gente, é grana, né? Tem que pagar Bom, eles informaram também que a segurança na região foi reforçada com cerca de 800 profissionais E que não foram registradas ocorrências de roubo durante esse período das filmagens Agora deve ter sido uma confusão, né gente? Sabe como que as gravações terminaram? Não Com muitos fogos de artifício Não bastassem de soltar o foguete no final Bom, como essa série também se passa lá em São Paulo Então o Keanu Reeves tem sido visto com muita frequência aqui no Brasil Ah, mas eu vou te falar, eu reclamaria mesmo De cortar minha conta de luz Não sabe, por exemplo, se a pessoa lá tem um oxigênio pra ligar Se alguém tá doente É, realmente, isso é complicado mesmo Não sabe muita coisa, então pera um pouquinho Eu entraria com a reclamação contra quem fosse Porque ficar das oito da noite Às seis da manhã Cortar uma energia só pra poder você gravar um filme Foi de oito da noite até às seis da manhã Então, aí, você tá louco Foi muito tempo Deus me livre Foi mais de doze horas Foi Praticamente doze horas Eu acho um absurdo Mas no Brasil pode muita coisa, né? Alcione sofreu um acidente na escada rolante de um aeroporto Tá tudo bem com ela? Tá tudo bem Na verdade, foi só um susto Ela caiu, Mauro, na escada do aeroporto Santos Dumont Lá no Rio de Janeiro Parece que um pedaço da roupa dela prendeu na escada E aí caiu Isso é muito comum de acontecer Eu já vi isso acontecer já em escadas rolantes Então, assim, tem que segurar essas coisas, né? Às vezes tá com uma saia muito longa Uma calça ali, pantalona, enfim Não dá certo Por sorte, não aconteceu nada demais Mas, por precaução, Mauro Ela foi levada de cadeira de rodas Nossa Dizem que foi só por precaução Dizem que ela tá bem Alcione, lembrando, está com 71 anos É, com 71 anos Tomar um tombo não é brincadeira, né? Exatamente Já não é mais jovem assim, né? Exatamente Já não tem aquela resistência Então, realmente, é preocupante É de se preocupar Exatamente E ficar esperto na escada rolante, né, gente? Cuidado com roupa e escada rolante aí E o Edilson, que foi atacante da seleção brasileira Esclareceu que já foi absolvido pela justiça Lá naquela acusação de fraude envolvendo prêmios da notícia esportiva Lembra desse bafo? Pois é, então Ele deu uma entrevista pra um programa de TV E ele pediu pra falar sobre esse assunto O que que acontece, Mauro? Ele disse que ele... Esse caso trouxe uma imagem muito negativa pra ele Por isso ele sempre que pode Ele faz questão de esclarecer o que que houve, né? Sempre que ele tem oportunidade, ele gosta de falar Relembrando, gente, pra quem não lembra aí desse bafão Em 2015, ele foi acusado de fazer parte de um grupo Ligado a um esquema de fraudes Envolvendo prêmios de loteria esportiva Essa quadrilha, o que que eles faziam? Eles davam um jeito de pegar os prêmios Que não foram sacados pelos ganhadores verdadeiros Muita gente é premiado, esquece de conferir bilhete E vence em 90 dias, né? O prêmio fica lá, exatamente Então os bilhetes premiados eram falsificados Pra serem sacados nas loterias Bom, o Edson contou o seguinte Que ele foi envolvido no esquema Porque ele atendeu ao telefonema de uma pessoa Que fazia parte da quadrilha Aí deu ruim, foi aquele bafafá O aparelho dessa pessoa tava grampeado, inclusive Bom, ele disse, Mauro, que provou tudo E que foi absolvido pela justiça Ótimo, melhor assim Porque a gente tem que acreditar na justiça mesmo, né? Por isso que a gente tem que acreditar na justiça Diz ele que ficou com o filme queimadão Por isso que ele gosta de ficar falando Saiu isso aí no Brasil inteiro, né? Foi, na época Foi notícia mundial Foi um bafo, né? Foi, agora tá absolvido aí E acabou o namoro da ex-mulher Tom Cruise Acabou, rapaz A imprensa internacional diz que a Kate Holmes não tá namorando o Jamie Fox Não tá? Não tá Acaba, né gente? Começa, acaba Bom, eles começaram a se relacionar em 2013 Lembra, eu já contei isso aqui algumas vezes Que era uma relação muito curiosa Porque eles tinham que manter segredo durante cinco anos Por causa de um contrato assinado pela Kate Holmes Depois que ela se divorciou do Tom Cruise Um contrato sem pé nem cabeça, né? Mas que dizia que ela não poderia namorar ninguém pelos próximos cinco anos Então eles namoraram escondidos, né? Por esse tempo todo Bom, eles só assumiram então o relacionamento no início do ano passado Que foi quando passaram esses cinco anos Pois bem, pelo jeito agora então chegou ao fim E ele já teria inclusive sendo visto de mãos dadas como uma modelo Essa moça aí, ela chamada Cella Veive Esse aí fez aquele filme, o Jungle Livre Ah, esse filme é muito bom, né? Bom demais Que ele vai buscar a mulher, né? Exatamente Ele vai buscar a mulher que foi vendida como escrava Aquele negócio de ouro É um filmão É um filmão É um filmão O ator The Rock se casou em segredo Se casou em segredo Se casou em segredo Mas aí todo mundo descobriu Pois é Não, e na verdade ele se casou com a mulher que ele já era casado Entendi Entendeu? O que eu quis dizer? Recasou Bom, mais ou menos por aí, Mauro Não contou pra ninguém Foi no domingo, lá no Havaí Ele é lá do Havaí Eu já contei aqui, né? Bom, ele se casou com a namorada, a Lauren Eles já estão juntos há 12 anos 12 anos Namorado assim, né gente? Mulher Porque eles já eram casados Só oficializaram Eles inclusive tem duas filhas Uma de três E a outra de um ano Casado, né? Só oficializou Bom, o relacionamento deles, gente É bem discreto Eles procuram manter bem longe do assédio Dos holofotes São mais tranquilões Então fizeram casório no Havaí Fizeram casório no Havaí É o The Rock É o The Rock Da Wayne Johnson Esse é grande, viu? Foi revelada a primeira imagem do filme do David Bowie Rapaz, eu fiquei numa decepção Por quê? Porque é o seguinte, Mauro Todo mundo ficou surpreso Porque até então Ninguém tinha batido o martelo Sobre a escolha do ator Ai, tá parecendo o Justin Bieber Não é ele não, tá gente? Bom, a imagem é essa aí A primeira imagem que a gente viu, né? A gente vai repetir depois pra vocês O ator A gente selecionou mais fotos pra vocês conhecerem Essa é a foto A primeira imagem do filme Que foi divulgada, tá? O ator chamado Johnny Fly Na verdade, Mauro Ele é um músico Ele é um músico Ele tem uma banda de folk E ele é ator também Bom, então ele vai interpretar A versão jovem do David Bowie Nessa imagem aí, gente Nessa época o David Bowie Tinha os cabelos longos, tá? Não é tão Aquela imagem que a gente tem dele Que é mais conhecida, né? Bom, até então As últimas informações Que tinham saído A respeito desse filme Era que a atriz Tilda Swinton Que é essa aí Que tá nas imagens Iria ficar com o papel do Bo Eu lembro Lembra que a gente falou aqui? A gente comentou Todo mundo achou a escolha Excelente Porque além dela ser Parecida Muito parecida Com o David Bowie Ela também Pelo fato de ser uma mulher Então todo mundo achou Muito diferente Todo mundo achou muito legal Eu mesma tinha adorado Bom, pelo visto Falhou E o filme, Mauro Vai se chamar Stardust Deve estrear no ano que vem E aí, gente Tem um fato muito importante Que eu achei Um pouco esquisito Esse filme não é autorizado Pela família do Bowie Não é autorizado Ah lá, ó Com quem que ele parece Parece? Achei que parece Não é nariz não É, lembra E aí, Mauro Essa curiosidade também Tá pegando muita gente De surpresa O filme não é autorizado Pela família E dizem que o filme Não vai ter nenhuma música Do David Bowie Na trilha sonora Você não achou Uma enforçação de barra? Eu achei Porque como é que você Não vai botar a vida do cara Se não tem música dele? Por que então? Porque a família Não conseguiu a aprovação Da família Os produtores Não conseguiram a aprovação Da família Então agora eles vão apostar No uso de covers Que o David Bowie Gravou durante um período E não nas canções Originais dele Tô bem Tô bem, tô bem Tem recado aí? Vamos lá Ah, tem recadinho Cadê? O pessoal de casa Participando aí com a gente A Jane Manda um abraço Pro meu filho Luiz Que não perde Um balanço geral Beijo pra você Pra seu filho também Obrigada pela companhia O Adriano Boa tarde Mauro e Poli Tô aqui ligado No balanço geral Balanço é Mário Campos Alô Mário Campos Obrigada pela companhia Abraço pra todos vocês E o Augusto Mauro e Poli Fofoqueiros Manda um abraço Para o meu filho Pedro Augusto E o primo Heitor Obrigada pela companhia Primo Heitor E Pedro Augusto Um grande abraço Obrigada pelo recadinho De vocês Pode participar aqui Pela hashtag Balanço Geral MG O endereço Tá aí na tela E no próximo bloco Poliana Ah já? 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 Passou com o foguete Bom no próximo bloco Essa é muito boa Vou explicar pra vocês Por que o Paul McCartney Tem sido visto Com frequência Na linha do trem Olha Paul McCartney Você quer chutar aí alguma Não Uai Fica andando muito na linha Que o trem te pega Por que que é? Daqui a pouco eu conto pra vocês É muito bom Tá contando os Os dormantes Do tri de trem Não Exercício Também não Inspiração pra alguma música Também não Então daqui a pouco a gente vai ver